E olha, em Presidente Prudente, um caso parecido, viu? Um homem de 32 anos morreu em um outro acidente, ontem à noite, na avenida Juscelino Kubitschek, onde está o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia pra você. Como é que foi essa batida? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o carro, estava o motorista que morreu, ele veio naquela direção, fez a curva, pegou um trecho aqui que é de reta e, segundo o que a polícia ainda está investigando, o porquê, né? Ele perdeu o controle da direção e bateu direto ali naquela árvore. A gente vê que ainda há uns destroços ali, caco de vidro. Olha, a violência do impacto, Casa Grande, foi tão grande que o carro ficou completamente destruído. O corpo de bombeiros precisou usar até aquelas ferramentas hidráulicas pra acerrar o veículo e resgatar a vítima. Jorge Eduardo Marques, de 32 anos, foi levado ao hospital regional, mas morreu logo depois que entrou na unidade. O corpo dele está sendo velado agora, aqui em Presidente Prudente, e o enterro está marcado pra amanhã no cemitério São João Batista. Mas vamos chamar atenção pra um fator aqui, Casa Grande. A gente está na Avenida Juscelino Kubitschek, aqui na Zona Norte. É um lugar de bastante movimento e a gente sabe que a avenida é um anel viário, aqui em Presidente Prudente, uma via expressa. Em vários pontos estão sendo reformados pela Prefeitura. Esse, como a gente vê, a reforma já foi concluída, o recapeamento, inclusive o asfalto até um tapete. O que acontece? O pessoal acaba abusando um pouquinho do limite de velocidade. Por que também? A gente notou que, ao longo da via, há muito pouca sinalização de trânsito, principalmente placas do limite de velocidade. A SEMAV informou que está fazendo um levantamento de toda essa via para identificar os locais mais perigosos e tomar medidas de prevenção. Está sendo estudada a implantação, a colocação de lombadas ou também de radares para que esse tipo de acidente seja evitado. Mas enquanto isso não acontece, Casa Grande, a melhor dica aí aos motoristas é atenção e cuidado. Isso nunca é demais, né? Volto com você. Exatamente isso. Ainda mais que nós temos uma ciclovia nessa avenida, o que torna a situação ainda mais perigosa. Imagine você, se ao invés de atingir a árvore, ele atingisse então um motociclista, um ciclista, melhor dizendo, que estivesse passando aí pelo local, a tragédia seria ainda maior. Obrigado pela participação, Nakato.